Ombra negar Silozinho, negado Dá o silo aí, ó Silozinho pras vacas Silozinho de milho Cheiroso, viu? Você achou, Heitor? Achou o milhozinho? Olha aí, negado Que coisa linda Que coisa fofa Mais uma vacazinha parida Olha aí, viu? Graças a Deus Um quarto saudável Parece que nem deu crê a vaca Deus é perfeito Deus é maravilhoso Você vê como Como os bichos Têm inteligência, ó Vem dar crê aqui Debaixo dos pés de pau branco Por quê? Porque tem sombra Vem dar crê aqui na sombra Um bezerrão, viu? Tamanho desse piseiro Agora aí é lindo de verdade Aí é lindo Lindo é pouco pra ele E olha o outro ali, ó O outro modelo Tá ficando gordo Tá engordando Tá ficando bonito Soberante 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 Isso é manso, viu? Olha aí Olha aí O meu bezerrinho Que eu tô formando Pra fazer um touro Fazer um tourinho dele Aqui O Pato Suíço Tá ficando bonito, viu? Eu lembro muito do meu avô Meu avô Trabalhava numa fazenda Lá no Icó Tinha um touro em Chuíto Dessa mesma raça Que aqui é o Pato Suíço Mas a gente Antigamente chamava de Chuíto E meu avô, rapaz Começava a boiar O bicho Rava Ciscava Por isso que toda vida Eu gostei dessa raça O Pato Suíço E eles também Eles São resistentes A A quintura Aí você mistura Com o gi Meu amigo Aí fica a raça perfeita Olha aí Tá ficando bonito, viu? Coisa fofa aí, negada Coisa fofa Olha aí Que rolinha, mano Você tá com mais meia hora Que eu tô aqui Ela não vou Olha aí Chamei ele Ele veio Chamei ele Ele veio pra cá Peserradazinha na sombra Na sombra Sombra do velho Juazeiro Olha aí Olha aí Galera Plantei agora Uma carreirinha De pé de cola Aqui, ó Já tá tudo Pegadozinho Olha aí Tudo pegado Tanto é maiorzinho Vai ficar bonito Viu? Quem gosta de plantar Taia aqui Menino Dá só uma goadinha Que os bichinhos Tão ficando sequinhos Tão ficando sequinhos